Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um projeto com vários cenários diferentes, só mudando a iluminação. Vamos olhar! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, te inscreve no canal, dá um curtir, compartilha com os amigos e até a quinta que vem. Tchau, tchau!